desgoverno que aí está do senhor Jair Bolsonaro. Então, boa noite, deputado, é um prazer muito grande, parceiro, estar falando com você nesse exato momento para esse tema de, vamos falar resumidamente, porque o senhor está corrido, vai ter que sair rapidamente desses dois temas importantíssimos, que é o auxílio emergencial e um pouquinho do FUNDEP. Então, que dê aí o primeiro boa noite para o povo aqui da Bahia e, precisamente, do nosso Kijing, deputado. Boa noite, Almir, é um prazer imenso para mim aqui participar dessa live com você, queria cumprimentar aí a todos aí da Bahia, de Kijing, cumprimentar também, não sei se estão assistindo, mas a turma aqui de Itacoaquecetuba, que mora aqui, aqui na Grande São Paulo, que eu tive o prazer de conhecer no dia 31 de dezembro, o Almir me convidou, falou, não, você tem que vir lá tomar uma cerveja lá com o pessoal, né? E eu fui, pô, é longe da minha casa, mas eu falei, não, eu vou, eu vou ver esses baianos aí, vou encontrar esses baianos aí, fazer uma amizade nova aí. E foi muito bom, foi muito bem recebido e muita gente aí de Kijing lá, né, Almir? Muita gente, né? Ali é quase que um... Todo um bairro, né? Aquele pessoal que... É isso, aquele pessoal que estava ali, aquela quase 200 pessoas, dessas quase 200 pessoas, 90% eram povo de Kijing, eram povo que saíram aí, com certeza, para tentar a busca de melhores condições de vida lá na Grande São Paulo, Carlos Arantem. E não perde a raiz, né? Porque mantém aí a ligação com a turma aí, né? Isso é muito bom, né? Mas diga lá, Almir, o que você... Não perde não, cara, não perde não, todo mundo está lá em São Paulo, com certeza, muitos deles nos assistindo, mas sempre bem focado aqui na Bahia, especialmente para o nosso maravilhoso município de Kijing. Então, o deputado está na correria, quero aqui já registrar, deputado, aqui a presença de Mário do Aduíno, que é o presidente aí da Câmara de Vereadores aqui de Kijing, o nosso mais novo advogado recém-formado, que o senhor conhece muito bem, Marcos Leone, que já fez aí a live com o senhor e está mandando aí um grande abraço aí para o senhor Marcos Leone. Damião lá de Itacoacetubas, também mandando aquele abraço para o deputado e para a minha pessoa, um professor que eu acho que precisa muito conhecer o senhor aí. Foi onde ele conheceu o PT e aí veio para cá para o Kijing, foi o fundador do Partido dos Trabalhadores, Júnior Barbosa, já participando e mandando um abraço. E vamos estar falando aqui da tarde, que o senhor fale aqui um pouco, primeiramente, do auxílio emergencial, essa votação que, infelizmente, os demais, com certeza, o senhor votou a favor para a manutenção do auxílio emergencial até o final de ano, mas, infelizmente, alguns outros deputados não votaram e tendo esse prejuízo total para o nosso povo, que o senhor possa estar falando precisamente mais do auxílio emergencial. Legal, legal, Almir. Almir, só para lembrar aqui, nós também estamos transmitindo essa live, né? E tem gente aqui de todo o Brasil, viu? Está aqui a Conceição Lima, aqui de São Paulo, participando, a Ivonete, de Minas Gerais, a Bruna Carolina, de Diamantino, Mato Grosso, a Gemima Tavares, lá de Brasília, também está participando, a Josenilda, de Belo Jardim, Pernambuco, né? Tem muita gente aqui participando e a gente agradece a audiência de todos aí que estão nos assistindo hoje. São quase 100 pessoas, daqui a pouco já passou de 100. E esse papo aqui com o interior da Bahia, para quem está aqui, Ging, é o interior da Bahia e é uma região que a gente tem uma boa relação aqui. E o Marcos Leone também queria cumprimentar ele, que foi grande amigo aí, quem nos apresentou. Mas, Almir, a questão do... Nós estamos aí com esse nosso auxílio emergencial é um problema que está gravíssimo, né? Porque nós conseguimos, a duras penas, aprovar esse auxílio emergencial. E o que está ocorrendo? Está ocorrendo... Almir, estamos no ar aí? Acho que tivemos algum problema aí. Bom, vamos lá, vamos seguir. Então, o auxílio emergencial é uma conquista que nós tivemos muito importante. O governo do Bolsonaro era contrário. Ele queria fazer um auxílio emergencial muito pequeno aí, de coisa de 200 reais. 200 reais apenas, né? E nós, da oposição, lutamos bravamente lá para aumentar esse auxílio. E chegamos a 600 reais. 600 reais. E colocamos na lei que o governo poderia prorrogar pelo tempo necessário durante a pandemia, né? Então, essa foi uma questão que a gente colocou. Oi, Almir, estamos de volta aí? Chegamos. Infelizmente, a nossa internet, às vezes, a desejar. Então, pode ir. Jogador aí. Vamos embora. Então, eu estava falando aqui, Almir, que nós, para aprovar o auxílio emergencial, nós tivemos que enfrentar o Bolsonaro, porque ele queria apenas 200 reais. E nós, do PT, estávamos lutando por um salário mínimo, 1.045 reais. Aí, nós fizemos um acordo no Congresso de que ficaria 500 reais podendo cada família receber até duas vezes o auxílio, né? e as mulheres que cuidam sozinhas da família, que não estão casadas, o marido separou, enfim, todas essas situações que a gente tem aí poderiam receber duas vezes também. Aí, o Bolsonaro, na última hora, deu uma gracinha e falou eu vou aumentar de 500 para 600. Só que agora, ele prorrogou por apenas dois meses. Então, é o mês de julho e o mês de agosto. Em setembro, já não tem mais. Nós estamos na luta, Almir, para continuar até dezembro. Nós queremos que chegue em dezembro esse auxílio emergencial. Por quê? Porque o número de desempregados no Brasil está chegando em 20 milhões. Em 20 milhões de desempregados. O Brasil não aguenta. E isso foi muito bom em todas as regiões do Brasil, principalmente no interior do país, onde o pessoal pode garantir a sua renda, melhorar um pouquinho, às vezes, e aumentar o consumo, manter o consumo. E isso é importante para a economia como um todo. Então, agora nós estamos na luta. Queremos manter até dezembro o auxílio emergencial. Valeu, deputado. Eu acho que... Eu acho que, deputado, foi fundamental demais esse auxílio emergencial nesse momento de pandemia. Lá na cidade grande, mais ainda, que também foi importante demais. mas a gente percebe que aqui no Nordeste, pelo que eu observo aqui, com essa questão de ter maior número de famílias no Bolsa Família, acabou facilitando. E esse recurso chegou mais fácil no Bolso dos brasileiros, especialmente do nordestino. Quando chegou lá, a burocracia foi mais. E a gente percebeu e percebe aqui o aperto muito grande do povo que estão nas grandes cidades nesse momento de pandemia. Eu aperto aqui também nos municípios pequenos, mas na cidade grande a gente percebe que o negócio é muito maior, a situação muito pior, em virtude desse grande número de desemprego que está no país e precisa de mais desse auxílio emergencial. Então, desde já, agradeço e parabenizo a luta do senhor e dos demais companheiros dos partidos dos trabalhadores e outros partidos que estão antenados nessa situação, porque eu acho que está sendo de fundamental importância para que o povo brasileiro que nesse momento consiga pagar no mínimo na cidade grande o seu aluguel e botar no mínimo a comida na mesa que eu acho que é o importante no momento para uma boa parte da população brasileira, Carlos Arantino. Exatamente. Agora, você falou bem, aqui em São Paulo, como o número de pessoas que recebem o Bolsa Família é menor, e as pessoas que receberam o Bolsa Família receberam automaticamente o auxílio emergencial. Agora, quem não recebia o Bolsa Família teve que se cadastrar naquele tal aplicativo. Aí, meu irmão, foi uma dor de cabeça que você não tem noção aqui em São Paulo, porque o pessoal que se cadastrou no aplicativo, inclusive, teve muita gente que perdeu dinheiro. Eu tenho um amigo aqui que trabalha na Caixa Econômica, ele falou, Zaratini, na minha agência, todo dia é 20, 30 pessoas que chegam lá e está zerado, zerado o aplicativo. E elas não conseguiram receber, foram roubadas pela internet, porque aí entrava a malandragem e ia na internet, pegava o CPF da pessoa e entrava lá no aplicativo e pegava o dinheiro. Então, esse aplicativo da Caixa é muito fajuto, muito ruim. As pessoas tiveram muito problema. Inclusive, se fala aí de que praticamente 600 mil pessoas tiveram perdas, 600 mil pessoas perderam dinheiro. aí a Caixa é obrigada a repor, mas então o prejuízo ficou com o governo, o prejuízo desse dinheiro que foi furtado através da internet. Mas é isso, Almir. Realmente, a gente percebe esses problemas todos aí nas grandes cidades. Cara, aqui, muita gente já entrando lá em Itacoa, Setúba, nos acompanhando, Carlos Zaratini, Flávio Mota, Raed Neto, a Joilma, temos Valdemir Santos, muita gente boa já entrando por aqui, nos acompanhando lá na grande São Paulo, especialmente em Itacoa, Setúba. Quero também mandar um abraço aí para o Franklin Leigh, em Aracim também nos acompanhando, Lucas Andrade, Walter Andrade, a Joyce Lima em Salvador, temos ainda o Valdemir Santana, grande nordestino lá do Tatu, que se encontra aí em São Paulo, companheiro forte quando a gente começou a luta na parte política, foi com o Valdemir, a Vivi, Damasceno, um abraço a todos, muita gente nos acompanhando. mas o tempo do deputado é pouco que ainda tem outro trabalho para fazer, outro projeto importantíssimo, deputado, que foi voltado essa semana e a luta foi grande também na rede social, então eu gostaria que o senhor falasse da luta como foi aí para conseguir conseguir voltar o FUDEP, que é muita gente preocupada porque ia ser muito complicado para manter a educação brasileira e especialmente da nossa juventude, mas graças a Deus com um trabalho muito forte aí da oposição, especialmente essa luta que a gente percebe gigantesca do Partido dos Trabalhadores, o PT, conseguimos aí essa importante votação que o deputado, o presidente agora aqui estava aí articulando para que não fosse aprovado, depois foi aprovado aí como sempre, chegou dizendo que estava aí agradecendo por ter sido aprovado, então o senhor que participou ativamente e estava por dentro de todo esse processo que posso estar falando um pouquinho desse projeto aí, dessa luta para ter sido aprovado o FUDEP que é importante mais para os brasileiros e que se não tivesse sido aprovado seria um prejuízo muito grande para o nosso povo deputado. É isso aí, Almir. Olha, Almir, deixa eu primeiro explicar o FUNDEB é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. É um dinheiro que é arrecadado entre todos os municípios e estados, lógico que os municípios que têm menor arrecadação, eles não mandam nada. Quem manda é os municípios que têm mais dinheiro. Então, por exemplo, aí na Bahia, o município de Camaçari, que tem aquele polo petroquímico, acho que é um dos municípios mais ricos aí da Bahia, se eu não estou enganado. Rico assim, de arrecadação. Porque aqui em São Paulo nós temos também uns municípios que são muito ricos, Paulínia, que tem refinaria de petróleo, Barueri, são municípios que arrecadam muito. Esses municípios que arrecadam muito, eles transferem para o Fundeb uma parte do dinheiro que eles arrecadaram. E o governo, ele coloca mais dinheiro para que os municípios que arrecadam menos possam ter um dinheiro para fazer educação das suas crianças e dos seus jovens. Desde a educação infantil até o chamado ensino médio. Então, esse recurso era de 10%, o governo colocava 10% do total do fundo. Nós conseguimos agora aumentar para 23%. Então, mais do que... Que berça. Então, agora, Almir, vai ser distribuído para os municípios de todo o Brasil 32 bilhões de reais por ano para a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. E os municípios vão poder investir mais na educação. Porque, além daquele dinheiro que o município já tem no seu caixa, ele vai receber mais a complementação do Fundeb. E isso vai poder fazer com que melhore o salário do professor, com que melhore a escola, com que garanta que as condições de ensino das crianças sejam melhor. Por quê? O que a gente quer? Que o desejo do nosso partido, o PT, é o quê? Que o menino que nasceu aqui em São Paulo, certo? Que tem uma condição de vida melhor. Tem o mesmo direito à educação que o menino que nasceu aí no sertão da Bahia, certo? Que não tem as mesmas condições de São Paulo. Nós queremos que a educação aí seja tão boa quanto a educação aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, né? Porque nós... Olha, quanta criança boa que tem nascendo no Brasil, mas que não tem oportunidade de estudar. Então, nós precisamos dar oportunidade para esse jovem. Tem criança esforçada, criança de luto. A gente está vendo o ProUni. O ProUni é o programa Universidade para todos, né? Quantas crianças, jovens, que não têm condições de estudar numa faculdade, o ProUni foi lá e deu a bolsa de estudo. E esse jovem é os melhores alunos das universidades. Por quê? Porque ele é um jovem que nasceu pobre, mas ele tem inteligência, tem cabeça, tem capacidade e agora ele pode se desenvolver. Isso foi feito pelo Lula. Todo mundo sabe disso. Foi o Lula que criou o ProUni, né? foi o Haddad que fez como ministro da Educação. Então, agora, com o Fundeb, nós vamos ter mais dinheiro nas cidades para ser gasto na educação. Almir, eu torço para você ser prefeito aí, hein? Tamo junto. Então, é isso, Almir. Foi uma vitória muito boa contra esse Bolsonaro. Certo. Tamo junto. Então, só para complementar as belas palavras e sábias palavras do senhor, com certeza precisa muito aqui no sertão, a gente já deu um crescimento muito grande na área da educação, como o senhor falou no Torcer, Palmeiro Torcer ser prefeito de Kijing, eu sou um exemplo disso, antes de ter o Fundep, para você ter uma ideia, deputado, eu comecei a estudar apenas com 12 anos de idade, imagina aí, porque eu morava num povoado e o povoado não tinha escola, eu tive que sair minhas familiares a 20 quilômetros, morava nessa comunidade que eu moro hoje, tenho uma honra muito grande, estou aqui na minha comunidade, comunidade de Terra Branca, para começar a estudar, eu comecei a estudar com 12 anos de idade, cara, eu fui aprender a fazer meu nome em outra comunidade, fui aprender a fazer meu nome com 13 anos de idade, tive que concluir o ensino médio, que hoje não é muita coisa, mas na época era muita coisa e infelizmente aí eu sou de, são cinco filhos, eu sou o único filho da família, que você tem o prazer, você tem o prazer de conhecer minha mãe e Maria e o meu pai, o único filho formado, cara, do ensino médio, então, há 20 anos atrás a dificuldade era bem maior então agora só, com certeza só vai melhorar mais a educação do nosso povo aqui também da nossa maravilhosa cidade de Kijing, agradeço demais desde já o apoio que o senhor vem nos dando com palavras de incentivo para que com certeza nós possamos realmente ter essa oportunidade de comandar e administrar esse município maravilhoso de pessoas inteligentes, de jovens inteligentes que com certeza com oportunidade todo mundo administrando o dinheiro de maneira correta temos como avançar muito o município de Kijing Carlos Zarantini eu tenho o maior prazer de receber o senhor aqui no município de Kijing que foi uma das grandes amizades que eu já encontrei que foi a sua pessoa parceiro eu quero ver se eu vou na sua posse dia 1º de janeiro se a gente vai dar uma chegada aí aí você prepara um almoço bom gosta de uma galinha caipira? opa é então aqui a galinha caipira do papai da mamãe quem come quer sempre votar isso era um prazer ô Carlos eu gostaria o tempo é muito curto só temos aqui poucos minutos eu gostaria que você falasse mais um pouquinho da sua trajetória política aí em São Paulo a gente sabe você começou como vereador hoje está com o deputado eu falo assim resumidamente um pouco da sua trajetória política porque é muita gente aqui nos prestigiando com certeza tem muitos jovens precisamos fazer com que a nossa juventude tenha interesse pela política especialmente por essa boa política de desenvolvimento de igualdade social que é a política do partido dos trabalhadores então faça um pouco do seu resumo da sua trajetória política para que o povo de Kijing possa conhecer melhor o deputado Carlos Arantina aí de São Paulo obrigado Valmir obrigado a minha vida eu era na época mais jovem eu fui sindicalista aqui do metrô de São Paulo eu era do sindicato dos metroviários e aí o pessoal falou olha nós precisamos eleger um vereador porque é uma categoria pequena tem 8 mil trabalhadores e o pessoal falou precisamos ter um vereador para defender a gente e aí eu fui candidato a vereador em 1992 e fui acabei eu fiquei perdi por um voto Almir um voto mas depois eu assumi eu era suplente acabei assumindo e aí eu pude começar um trabalho depois eu fui eleito deputado estadual aí teve o governo da prefeitura aqui que foi a Marta Suplicy prefeita ela me convidou para ser secretário de transporte aí foi bom Almir porque eu pude fazer um trabalho na cidade inteira aqui viu foi uma coisa São Paulo é muito grande e você sabe aqui o problema de transporte é grave é grave aqui o camarada paga caro o ônibus demora muito para ir até o centro para chegar no trabalho é olha é um martírio e nós conseguimos melhorar muito o transporte aqui em São Paulo nós demos um salve hoje é uma das marcas do governo Marta não é Suplicy essa questão do transporte o transporte foi um gol de placa aqui que nós fizemos foi muito bom e aí nós conseguimos também com base nesse trabalho eu fui eleito deputado federal a primeira vez foi em 2006 e agora eu estou no quarto mandato de deputado federal graças a Deus com uma votação muito boa eu fui o segundo colocado aqui do PT em São Paulo o segundo colocado que bom, parabéns e isso aí também não quer dizer nada porque a gente o importante é ser eleito quanto é a votação não é o que importa o importante é a gente ser eleito e a gente principalmente trabalhar por aqueles que votaram na gente porque a pessoa quando vota na gente você é vereador Almir você sabe o pessoal aí de Terra Branca principalmente que votou em você de outros bairros aí da cidade de Kijin aí você sabe o pessoal deposita uma confiança danada e nós do PT a gente tem que devolver essa confiança em trabalho e mostrando para as pessoas que a gente está lá desempenhando o nosso papel então eu sempre agradeço muito em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar ao povo que o povo é muito é muito bom aqui no Brasil o povo brasileiro ele confia no PT ele sabe que o PT é um partido que nunca falta está sempre trabalhando o pessoal é esforçado o nosso partido tem uma coisa que o Lula nos ensinou que enquanto tiver alguém sendo injustiçado a gente não pode parar de lutar a gente não pode parar de trabalhar enquanto tiver uma pessoa passando fome uma pessoa morando mal morando muitas vezes que não tem uma casa para morar uma pessoa que não tem condições de estudar uma pessoa que não tem saúde que não tem atendimento nós temos que lutar para as pessoas terem esse atendimento então esse é o fundo da verdade do nosso partido nosso partido é entregue de corpo e alma para o povo brasileiro nós fazemos sempre tudo que for possível às vezes não é possível atender tudo mas a gente faz tudo que é possível para resolver o problema das pessoas e eu tenho certeza aí Almir que você aí na cidade vai fazer a diferença certo a sua campanha vai ser vitoriosa nós vamos ganhar essa prefeitura você está num estado aí que o governador é uma bênção que é Rui Costa certo é um cara que eu admiro muito foi deputado junto comigo eu gosto dele demais e eu tenho certeza que aí você vai fazer uma parceria da prefeitura com o governo do estado para melhorar a vida do povo parabéns aí Almir e que Deus te ajude que o povo confie em você e que você seja o prefeito valeu valeu grande Carlos Arantina agradeço demais a sua participação o senhor conhece aí o deputado José Gomes deputado federal a nossa guerreira deputada aí Fátima Nunes José Gomes é o deputado que a gente votou esse ano um parceiro realmente muito forte hoje ele é secretário de desenvolvimento rural aqui da Bahia mas agradeço demais deputado a sua participação muita gente aqui mandando a nossa participação depois eu vou dar o nome devo falar aqui o nome de todos mas vamos aí com a despedida que o senhor falou que era 28 minutos chegamos aí nos minutos finais do senhor aproveito o restante tempo para estar com certeza colocando o nome aqui bastante gente participando em evidência mas esse é o meu é o nosso objetivo deputado é fazer um Kijing melhor porque eu sou desse da linha petista né porque por isso a gente é PT porque eu não consigo ser feliz se eu não entender da igualdade social da justiça social de todo mundo viver bem por isso a gente aqui é um petista era um lista o que a gente entende foi o governo na era PT que deu essa oportunidade pra eu sempre falo pra ter um privilégio de ter um jovem não não são vários jovens de repente advogado professor de nível superior psicólogo fazendo a avaliação desses 20 anos com certeza foi a partir dos governos do Lula do PT que isso tudo veio acontecer aqui no nosso querido sofrido nordeste mas um povo bom e guerreiro e eu entendo que com a boa gestão em um município com essa visão de justiça social com certeza o nosso povo de Kijing vai ter melhor sobrevivência vai viver melhor vai reduzir um pouco da luta que cada um tem que sair cara com coração apertado pra São Paulo tentar deixar família pai mãe a vez filho pra tentar a vida lá nas grandes São Paulo e foi o PT que deu essa oportunidade pra que também vaziasse um pouco da cidade grande muitos projetos sociais como Bolsa Família Agroamigo diversos projetos que fizeram com que o povo pudesse se organizar melhor e investir muito na área da agricultura familiar o PT então que o senhor possa finalizar e já agradeço demais a participação do senhor aqui no Dedo de Praça com o Almir Valeu Almir eu te agradeço muito e olha tudo de bom pra você tudo de bom pros nossos amigos aí amigas da cidade de Kijing e ó força na campanha vamos ganhar essa eleição um abraço um abraço meu irmão até mais você é o cara quem é petista é assim mesmo então nós estamos aqui com o deputado aí de Kijing